Aqui, o Espaço das Opiniões no Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus Contrapondeadores. Alô amigos, sábado, onze da manhã, no Trocando em Mildos, Contraponto, um tema. A segunda profissão no terceiro tempo da vida. Dois pontos de vista, do jornalista Boris Casoy. Um debate importantíssimo no Contraponto. O trabalho de homens e mulheres na terceira idade. É bom, faz bem, trabalhar depois da aposentadoria? A aposentadoria pode propiciar mais prazer no trabalho? Deve propiciar uma ocupação onde a pessoa se sinta útil? Todas essas questões estarão sendo debatidas no sábado, dia nove, às onze horas, no Contraponto. E eu convido você para estar conosco. E da professora Iana Duarte, da Faculdade de Saúde Pública da USP, colaboradora do programa Trocando em Mildos. O que você pensa em fazer com o seu tempo conforme a idade avança? Do que eu estou falando? Muitos de nós trabalhamos a vida inteira e, de repente, nos aposentamos e vamos começar a ter um tempo mais livre. Ou, mesmo que não tenhamos trabalhado antes, fazíamos outras coisas, nos comprometíamos com atividades domésticas ou outras atividades, e, de repente, muda a nossa estrutura e a nossa dinâmica familiar e agora temos mais tempo livre. Vamos conversar sobre isso. Sábado, onze da manhã, Contraponto dentro do Trocando em Mildos. Até lá! Aqui, o Espaço das Opiniões no Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus Contrapondeadores.